Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao canal WS9, o Ender Silva. Vamos ler aqui hoje em 1 Samuel, no capítulo 10 e no versículo 24. Então disse Samuel a todo o povo, Vede o que já a quem o Senhor tem elegido, pois em todo o povo não há nenhum semelhante a ele. Então jubilou todo o povo e disseram, Viva o Rei! E declarou Samuel ao povo o direito do reino, e escreveu num livro, E pôr-no perante o Senhor. Então enviou Samuel a todo o povo, cada um para a sua casa. E foi também Saúl para a sua casa, a Gibeá. E foram com ele do exército aqueles cujo coração Deus tocara. Mas os filhos de Belial disseram, Este o que há de nos livrar? E o desprezaram, e não lhe trouxeram presente. Porém ele se fez como surdo. Quando Samuel foi ungir Saúl a rei, ele procurou Saúl, e ele disse ao povo, Olha pessoal, vocês queriam um rei, está aqui o rei. E ele ungiu Saúl a rei. Então o povo disse, Viva o rei! O povo comemorou. O povo ficou alegre, ficou satisfeito, porque eles teriam um rei. Eles teriam quem guerreasse as suas guerras. Eles teriam uma pessoa que lutasse aos seus favores. E aí aconteceu o que? Samuel foi lá e disse, olha, esta é a lei do rei. E ele leu toda a lei do rei. E aí o povo se alegrou, E um exército se ajuntou a Saúl para o proteger. A partir daquele momento, ele seria o rei de Israel, então ele precisava de proteção. Então todos foram para sua casa. Mas os filhos de Belial, eles disseram, Este é o que vai nos livrar. E riram, zombaram, e não trouxeram presente para Saúl, porque eles não acreditaram que Saúl seria capaz de livrar Israel. E aí Saúl se fez de surdo. Saúl não contestou. Saúl não respondeu. Saúl não brigou. Saúl não reagiu a nada das conversas que eles disseram. E todos foram para sua casa. E a história de Saúl, todos nós conhecemos. Saúl foi um grande rei em Israel. Saúl guerreou muitas guerras e venceu muitas guerras para Israel. O que é que eu venho dizer para você nessa palavra hoje, meu querido? É que Deus, Ele pode ter escolhido você para ser um grande profeta. Deus, Ele pode ter escolhido você para ser um grande homem, uma grande mulher na obra dEle. Deus escolheu você para trabalhar, para colocar a mão no arado. Deus escolheu você para você fazer grandes coisas na obra de Deus. E você está fazendo. Aí você olha de um lado para o outro e você percebe da seguinte forma. Puxa vida, eu estou fazendo a obra de Deus e aí tem pessoas contra mim? Puxa, alguns são meus a favores. Outros são contra mim. O que é que eu tenho que fazer para que todas as pessoas gostem do que eu estou fazendo? Meu querido, todas as pessoas não vão gostar. Pessoas vão estar contra você. Saúl teve os filhos de Belial contra ele. O que você tem que fazer, meu amigo, é ficar calado. Quanto mais você tentar remoer essa história dentro de você, porque é que todos não é ao seu favor, você não vai crescer espiritualmente, você não vai crescer profissionalmente, você não irá crescer ministerialmente. Você precisa esquecer os comentários contra você, você precisa esquecer os falatórios que as pessoas têm contra você e você olhar para o seu objetivo. Você precisa olhar para o seu alvo. O seu alvo é crescer ministerialmente, então esqueça as pessoas que são contra você e dê atenção às pessoas que são ao seu favor. Dê atenção às pessoas que estão com você nesse campo de batalha para que elas possam ajudar a você a guerrear e a vencer essa guerra espiritual. Se você ficar dando ouvido aos filhos de Belial que querem derrotar você, você não terá tempo para conquistar a tua vida, a tua vitória ministerial. Se você ficar ouvindo o que os filhos de Belial estão falando contra você, você vai ficar atrasado, porque eles querem atrasar a sua caminhada espiritual. Eles querem atrasar a sua caminhada ministerial. Eles querem te atrasar. Então você precisa dar ouvido quem está caminhando com você. Você precisa dar ouvido quem está guerreando a guerra com você para colocar você no lugar de rei. É isso, meu amigo. Saúl não ouviu, não estava nem aí, pelo que os filhos de Belial estavam dizendo. Ele estava olhando para o trono. Ele estava olhando para as conquistas que ele iria conquistar com os amigos que estavam o apoiando. É isso que você tem que fazer, crente. Não interessa o que estão falando mal. Ajunta ao seu redor as pessoas que gostam de você. Ajunta ao seu redor as pessoas que lutam com você e começam a olhar para o seu objetivo. Você quer conquistar o diaconado? Olha para esse alvo. E ajunta pessoas que te colocam no diaconado. Você quer o presbitério? Faça a mesma coisa. Ajunta pessoas que te dão força para ir ao presbitério, ao campo missionário, ao evangelista, a pastor. Não interessa o cargo que você quer dentro do ministério ou dentro da obra de Deus. Meu querido, Deus tem um chamado na sua vida. Ele tem um chamado para você. Mas você precisa olhar para o alvo. Deus nos chama. Mas quem mira no alvo somos nós. Somos nós que miramos no alvo aquilo que nós queremos ser na obra de Deus. Então, se você quer vencer, ajunta pessoas que te ajudam a vencer. Saúl juntou ao redor dele pessoas que iam guerrear com ele. E Saúl venceu muitas guerras. Saúl foi um grande rei. Meu amigo, se você se rodear de pessoas que querem o teu bem, você vai crescer. As grandes empresas nesse mundo, elas têm a sua bancada, a sua mesa de conselheiros. Existem empresas nesse mundo que pagam altos salários para pessoas ficarem dando conselhos a ele no dia todo. Tem empresas que as pessoas não fazem nada. É somente para dar conselhos. Sabe por que o patrão paga? Porque ele quer pagar pessoas para ficar ao seu lado, para ajudar a tomar boas decisões e vencer. Meu querido, ajunta pessoas boas ao seu lado. O que os filhos de Belial estão falando, estão fazendo, isso é problema deles. Você não tem que se preocupar com eles. Você tem que se preocupar com quem quer colocar você lá em cima. É com essas pessoas que você tem que se preocupar. É a elas que você tem que se ajuntar. É a elas que você tem que dar a resposta da sua vida, dos seus projetos. É a essas pessoas. Esqueça os filhos de Belial. E Deus vai te colocar aonde você quer chegar. Esta é a sua palavra de hoje. Eu te vejo aqui amanhã com mais uma palavra de Deus.